Luz do sol Vem em mim Teu doce olhar Dá vontade de te amar Tanta coisa pra rolar Ainda é cedo pra nadar Tudo que nos faz ficar Segue a chance pra sonhar Luz do sol Nas ondas do mar Na saudade do pé Luz do sol Nas ondas do mar Dá vontade de te amar Nas ondas Nas ondas do sol Nas ondas do sol Nas ondas do sol Nas na imprescindible